Fala comigo, lembra? Dá um abraço, Paulo. Olá. Como está aí, Paulo, para nós conversarmos? O Paulo deve ter mais ou menos uns seis ou sete anos. Sete. Sete. E o presente que eu quero, Paulo? Um cinco. Um cinco. Não precisa ter rodinha lateral, ou seja, tem equilíbrio na bicicleta. Tem bilingue de cair? Vai tomar cuidado para não cair? Vai usar proteção nos coisos? Então, tá bom. Você é um bom menino, educado, obediente, espero. E risonho. Alegre. Sempre alegre porque a alegria da gente melhora. A gente é bonito, mas fica mais bonito ainda. Tá bom? Então, por que você me contaria alguma coisa mais interessante? O que pode ser? Como de escola, em termos de brinquedo, em termos de... Vai falar com vocês. De Natal. É. 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 Então, aquilo que eu falo, quando vocês fazem esforço, esforço de passar de ano, papai e a mamãe, os parentes ficam super contentes. Mas, o maior triunfo é seu, a maior vitória é sua, se você vence uma etapa e vai para outra. Quando você não nos espera, você já venceu toda e está um homem formado. Que beleza, hein? Tá bom? Um abraço. De Natal. De Natal. Oh. Ah. 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 Obrigado.